Uma criança de 4 anos é resgatada BR-153 do trecho que liga Uruaçu a Porangatu, região norte do estado de Goiás. O menino, segundo a corporação, caminhava sozinho pelo acostamento da rodovia. O menor de idade, que estava de fralda e caminhava sozinho, corria risco de ser atropelado diante da alta velocidade dos carros na rodovia. Segundo informações prestadas por vizinhos, a criança é bem cuidada por seus genitores, que não conseguiram explicar o porquê da criança ter conseguido fugir de casa sem que a família percebesse. Será que essa versão da família é verdadeira ou é contraditória? Fato é que a criança fugiu quando a polícia estava lá fazendo patrulhamento na rodovia. A viatura da PRF avistou a criancinha de fralda andando beirando a rodovia. Aí resgataram a criança, graças a Deus. Mais uma vez, mais uma ação positiva, ponto, para os policiais da nossa Polícia Rodoviária Federal do nosso país, que tira tanto, todos os dias, drogas de circulação e tira crianças que estavam em perigo também, como mostra a cena. Abre o áudio, por favor, Reginaldo. Imagens de câmeras de segurança.